Quem passa por estes dias em Lisboa vê turistas vindos de toda a parte, agradados com o bom tempo, com a arquitetura e com a comida. As formas de alojamento são as mais variadas. Nós gostamos de alojados em Chiado, e levamos dois dias com este, e vai para ir. O que você gosta mais aqui em Lisboa? A arquitetura das casas, que é muito tranquila, e a comida também. O desordem. Esse rolo um pouco caótico que tem, nos gusta também. Desde as pensões tradicionais aos hotéis de luxo, passando pelos hostels com as típicas camaradas, existe alojamento para todos os gostos. Há mercado para todos. Porque o turista que vem para o hotel não vem para o alojamento local, e o desordemamento local não vai para o hotel de maneira nenhuma. Há lugares para todos. Cada pessoa procura uma coisa diferente. E ter oferta diferenciada é muito bom, acho eu. Porque dá destino à Lisboa. E não pode ser só cinco estrelas, não pode ser só hostels. Mas ter um bocadinho de tudo já dá para todos. Mas os empresários alertam para a necessidade de preservar a identidade de Lisboa. Acho que é pena se a baixa ficar só com lojas para turistas. Eu acho que tem que ficar com lojas para todos, para portuguesas, tanto como turista. Porque acho que essas coisas são o que as pessoas procuram. Não é montes de postais, montes de coisas de China feitas para Portugal. Nós vamos sempre ter essa necessidade e esse gosto de manter o que é característico e o que é autêntico de Lisboa para mostrar a toda a gente. E não é uma procura excessiva que vai alterar essa nossa identidade. Em novembro de 2014 entrou em vigor a lei que facilita o arrendamento de casas a turistas. Bastante para isso, uma comunicação à Câmara Municipal. Vitor Costa, da Associação de Turismo de Lisboa, critica esta realidade e defende equilíbrio. O alojamento local teve agora uma lei, uma lei recente, uma lei completamente liberalizadora, digamos assim, em que se desregulamentou praticamente e apenas houve a preocupação da questão fiscal, no fundo, de obter receita fiscal. Julgo que seria útil haver aqui uma ponderação dos interesses, dos interesses dos consumidores, da qualidade do destino turístico, da diversidade do destino turístico, das questões relacionadas com segurança. Estão registadas mais de 3 mil unidades de alojamento local em Lisboa, grande parte no centro da cidade. Para evitar a concentração nesta zona, o turismo de Lisboa vai lançar um site, ainda sem data, que personaliza a oferta aos visitantes, levando-os a conhecer outros concelhos da região. É um dos nossos projetos prioritários, é a criação de uma plataforma bastante desenvolvida, que nos vai permitir fazer a promoção turística, caminhar, não é? De um dia para o outro, isso tem fases, mas caminhar para uma promoção personalizada, não é? Se um turista está num hotel qualquer, imaginemos, pode estar em Lisboa, não é? E ele gosta de balé, e se houver um bom espetáculo de balé em Oeiras, nós podemos lhe dizer, olha, vá ao Oeiras, tem lá um bom espetáculo, apanhe um comboio, é estas horas, custa X, e ele, em vez de ir juntamente com os outros para a fila da Torre de Belém, pode ir para Oeiras. Com esta plataforma, o Turismo de Lisboa espera captar 139 mil turistas por ano.